Novo Kia Cerato 2022 é mostrado antes de lançamento na Coreia. Mas antes de passar todas as informações, peço gentilmente que você deixe seu like no vídeo, para fortalecer o nosso trabalho. E se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Sedã reestilizado será apresentado no dia 20 de abril e deve aparecer no Brasil em 2022. Kia Cerato foi lançado em 2018 e está atualmente se preparando para o primeiro facelift na Coreia do Sul em 20 de abril. Ao mesmo tempo, a Kia também exibiu imagens de três carros com um novo visual e novo logotipo da empresa e mudanças visuais. Desde 2019, o Cerato é conhecido localmente como Kia K3 e mantém a rota básica que conhecemos no Brasil. Na frente, os faróis têm novo formato e iluminação integral em LED mais fino, seguindo continuamente a lateral do carro. A grade frontal pode até manter o efeito visual, mas mudará o acabamento e o estilo 3D do favo de mel. O novo logotipo da Kia está logo acima. O novo para-choque tem entradas já maiores e os faróis de neblina parecem finos. Na lateral, novas rodas. Na traseira, apesar de manter a forma, a lanterna ainda estabelece uma maior conexão entre as duas partes laterais e o novo dispositivo de iluminação. O para-choque traseiro adiciona uma saída de ar falsa, mas mantém as luzes de ré em uma posição baixa. Por dentro, é basicamente uma mudança do logotipo no volante, além de uma tela maior para o sistema multimídia e novos gráficos no painel. A apresentação será na próxima semana e iremos obter mais informações aqui, como o motor e outros detalhes técnicos dessa mudança. Considerando o lançamento no exterior este ano, podemos aguardar o novo Kia Cerato lançado no Brasil em 2022, pois o sedã médio é um dos modelos mais clássicos e importantes da marca do país. Resta saber se o motor 2.0 permanecerá aspirado ou terá quaisquer novos recursos. Quero ouvir a sua opinião sobre o novo Kia Cerato 2022, deixando aqui nos comentários. Então é isso pessoal vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.